É, 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 esse mundo desigual, é, 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 esse mundo desigual O mundo é um jardim de flores, onde cada um tem a sua cor e seu perfume Mas nem todas são regadas da mesma forma Algumas recebem mais água e mais sol Outras sofrem com a seca e a sombra O mundo é um tabuleiro de chatez Onde cada peça tem o seu valor e o seu movimento Mas nem todas têm as mesmas chances Algumas podem avançar e capturar Outras ficam presas e não sabe o que ficar das É, 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 assim mesmo, o mundo desigual É, é, assim mesmo, o mundo desigual O mundo é um oceano de peixes Onde cada um tem o seu tamanho e sua forma Mas nem todos nadam livremente Alguns exploram as profondezas e as belezas Todos enfrentam as redes e os predadores O mundo é um céu É, 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 é assim mesmo O mundo é assim, todo desigual O mundo é um céu de estrelas Onde cada um tem seu brilho E sua distância, mas nem todas são vistas Da mesma maneira Algumas iluminam a noite Inspira no que somos Outras se apagam E se perdem na escuridão É, 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 é O mundo é um livro de estrelas Onde cada um tem o seu enredo e seus personagens Mas nem todas são �anas e ainda não só Mas emocionam e ensinam-lhe sonhos Outras entendiam e escondem as verdades O mundo é um palco de teatro onde cada um tem o seu papel E sua fala mas tem posição a papel individualmente Alguns recebem elogios e reconhecimento Outros sofrem de dias em esquecimento O mundo é um mosaico, um horizonte Cada um tem a sua tonalidade e sua intensidade Mas nem todas são harmonizadas Como se moram, algumas se destacam E criam tropoplastes e outras se misturam E perdem a identidade É assim mesmo O mundo é assim mesmo É um tipo de desigualdade O mundo é um lugar de desigualdade O mundo é um lugar de desigualdade Onde cada um tem a sua origem O seu destino Mas nem todos têm os seguintes de direitos O curso usufruem de privilégios e oportunidades E outros lutam com justiça e dignidade